Olá, terráqueos! Como é que cê tá, hein? Hoje a zoeira está liberada! É, a zoeira nunca termina! Desde o Big Bang até hoje a zoeira não para! Todo mundo já zoou ou foi zoado por alguém nessa vida, não é? Diga-me com quem zoas e eu te direi quem és! Crédito ou débito? Passa na zoeira, ela não tem limites! Então já que é pra zoar, roda a vinheta! Não vai rodar? E no final do vídeo eu vou mostrar uma zoeira num modo infinito! Sim, uma maneira de zoar pra sempre! Seja o zoeiro o Master Blaster, hiper, super, mega power do universo! Espera aí que é no final do vídeo! Nós convivemos com a zoeira! E na escola a zoeira era constante e quem dominava a arte da zoeira, dominava a sala de aula! Hoje em dia confundem zoeira com bullying! Zoeira é um bullying feito com arte, com carinho! Na luta da zoeira contra a calmaria, a zoeira sempre vence! Vocês lembram? Lembram como que era? Alguém tava cochichando no ouvido do outro? E aí começava, né? Quem cochicha o rabo espicha, come pão com lagartixa! Quem reclama o rabo inflama, come pão com taturana! Quem escuta o rabo encurta! E se um chato depois disso comentasse assim? É, e daí? Abaixa as calças e caga aí! Como criança idiota, né? Ah, mas tem o clássico! Ah, cala a boca! Cala a boca já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! E esse daqui aposto que todo mundo já ouviu! Que te meteu? Bateu na trava e entrou no teu! Juiz apitou e não valeu! Ah, se eu soubesse na época que a melhor resposta pra que te meteu era... Bangu! Bola no centro, meu pau no teu cu! E quando a gente tinha que decidir alguma coisa, decidia no par ou ímpar! Lembram? Par! Ímpar! É o carro que você limpa! Eu com a palma e você com a língua! Olha a ficha! Olhou porque é bicha! É, zoeiras de criança são zoeiras de criança! São bobas, eu sei! Mas como a gente rachava o bico com essas coisas, não é verdade? Quem nunca? Ordem e progresso! Abaixa as calças e faz sucesso! E quando você achava alguma coisa na classe? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado! E aí, tá com fome? Tô! Mata o homem e come! Qualquer pergunta que te faziam, você tinha que pensar muito na resposta! Caso contrário, te zoavam! Eu vim da Bahia e meu nome é Zé Ninguém! Se você fosse dar, pra quem você dava? Ué, pra ninguém! O que a baleia faz no seu cu? Ué, nada! Onde você nasceu? Eu nasci em Pelotas! E eu nasci inteiro mesmo! E essa eu achava a pior de todas! Nós dois fomos no mato, quem gritou primeiro? Ah, foi você! Claro, eu mandei você chupar, você mordeu! E quem não se lembra dessa? Fui na padaria comprar paçoca, não tinha paçoca, comprei miçoca! O que que eu comprei? Ah, miçoca! E tome-lhe um murro no estômago do trouxa! Jacareno seco, anda! No meu anda, no seu atola! Na mata, tá tu, caminha dentro! E quando alguém te mostrava o dedo, hein? Eu respondia! Isso pra mim é um dedo, pra você é um pau no rego! E quando te chamavam de filho da puta? Filho da puta é rapadura, sua mãe de perna aberta e seu pai de picadura! Sua mãe escorregou e seu pai aproveitou! Vixe! Vocês lembram disso? O vixe era quando a zoeira passava dos limites. É quando alguém ficava muito puto com a zoeira. Qual é a primeira regra da zoeira? Não fique bravo com a zoeira. Qual é a segunda regra da zoeira? Se ficares bravo com a zoeira, terás zoados no infinito olhês. Até que a zoeira os separe. E quando alguém ficava bravo com a zoeira, vocês lembram? A galera ficava toda em volta, só incentivando ainda mais a zoeira. Sim! E se você ficasse quieto, todo mundo vinha e botava pilha. Vixe, vixe, vixe! Eu não deixava! Vixe! Ah, se fosse comigo, vixe! Chamou o pai de coxê, a mãe de empada e comeu os dois! O clima esquentou. Aí chegava alguém e colocava a mão no meio dos dois e falava. Ah, cospe aqui, cospe aqui! E se você cuspisse, claro que o cara tirava a mão e o cuspe era a cara do zoador. E aí a porrada corria a solta, querido. E se rolasse briga, a zoeira perdia pra sempre. Tinha uma brincadeira idiota, e que brincadeira não é idiota quando você é criança. Que era assim, apresenta o meu amigo. Lembram? Não é da época de vocês? Eu vou contar pra vocês como era. Apresenta o meu amigo. De onde ele veio? De trás da montanha. O que ele merece? O pau do Homem-Aranha. Apresenta o meu amigo. De onde ele veio? Da terra do vagalume. O que ele merece? Cheirar um monte de estrume. Apresenta o meu amigo. De onde ele veio? De Belém. E o que ele merece? A pica do rimém. É, a molecada vai crescendo e vai acrescentando malícia à zoeira. O que era ingênuo vai ficando mais sexual. As respostas já são mais elaboradas. Mentira, é tudo a mesma merda, só que com mais putaria. Mas vocês já sabem, né? Tudo acaba em putaria. Olha pra onde eu te comi. Pra não ser zoado, você fechava os olhos automaticamente. Ah, te comi no escurinho, não é não? A luz acendeu e quem te comeu fui eu. A luz queimou e quem te comeu foi meu avô. Vixe! Ó, escuta essa. Você tá no navio com seu amigo na bunda. O navio afunda. Você leva na bunda ou deixa na bunda? Ah, não. Na bunda nada. Qual é o aumentativo de da cueba? Da cuebão. Acertei? É bom! É bom! Então conta pra nós como que é. Eu vou fazer um churrasco com 30 quilos de carne e dá pra 20 comer? Foi mal, eu não sou bom de contas como você. Entendeu? Olá, oi, oi, oi. Oi, dá licença. Você corre muito ou só caminha? Hã? Vamos caçar tucano? Você vai na frente com a arma e eu vou atrás com o tucano. Hã? Entendeu? Ei, você viu aquela folha que eu te dei? Não, que folha? Aquela rasgada que eu te dei. E aí, já viu a coca de 4 litros? O litraço de 4. Hã? Aí, ó, preciso de 2 mil pra fazer o negócio. Me empresta mil? Mil meu, com mil teu, dá negócio. Hã? Gosta de laranja? Então eu vou dar um saco pra você chupar. E você, gosta de frango? Gosto. Então eu vou dar meu pico pra você criar. Ei, quando ela passar, chama ela de mijona? Hã, ela quem? E a pica. E a onça? Que onça? Aquela pintada que eu te dei. Conforme prometido, agora o manual da zoeira infinita. Dá pra picar a vida inteira fazendo isso, querido. Vejam como funciona. Não requer prática nem tão pouca experiência. Qualquer criança se diverte, qualquer adulto se fascina. Que foi? Mosquito engoliu o boi. Na minha casa é que não foi. O quê? Que queijo. Levanta o rabo da gata e dá um beijo. Ah, essa eu já sabia, pau no cu da sua tia. Essa não colou, pau no cu do teu avô. Ui, fica mansa, pega na minha bang e balança. Isso não é resposta, senta aqui que arranca o bosta. Bosta não se arranca, senta aqui na minha alavanca. Alavanca você não tem, senta aqui você vai de trem. Trem vai e vem, senta na pica do Superman. Superman é homem de aço, senta aqui que eu te arregaço. Essa aí eu te ensinei, sete filhos te arranquei. Filho é canivete, no seu cu cavalo mete. Isso não é bang bang, vira o cu que eu tiro sangue. Sangue é melado, meu pau na sua bunda você fica aleijado. Rima fraca, rima é leite, meu pau no seu cu fica quente. Rima é vaselina, meu pau no seu cu você grita que nem menina. Me chamou de menina, me chamou de viado? Viado é rolimã, como você e sua irmã. Viado é pato, pato é coelho. Teu cu rachado, meu pau no meio. Viado é borboleta, como teu pai pelo cu e tua mãe pela buceta. Viado é capim melado, só não te como porque é pecado. Ah, porra. Porra é o cu da cachorra. A cachorra morreu, teu cu é meu. Meu cu é teu? Eu fumei maconha e fiquei doidão. E passei a pica com quem tá com o celular na mão. Meu celular veio do Japão, comi seu cu tirão bruto de feijão. Feijão do seu cu que é todo azul, cabe o medo de bambu em toda a América do Sul. Bambu é verde, bola na rede, vai tomar no seu cu e aprende. Tomate cru é vitamina, como você e sua prima. Tomate cru pra salada, teu cu pra moçada. Foda-se. Foda-se bem, foda-se mal, cai de boca no meu pau. Então eu fico por aqui, beijo no cotovelo, tchau. Ah, gravei esse vídeo, saí correndo. Pau no cu de quem tá vendo. E aí, malucões do Kinder Ovo, gostaram? Gostaram do vídeo? Gostou do vídeo? Então dá um like, favorita, divulga pros seus amigos e compartilha, meu amigo. É, trouxe o like pra me dar? Não? Então me dá sem o like mesmo. Vai lá na minha página do Facebook, tem o link na descrição do vídeo e curte. Quanto mais gente curtindo, mais gente comentando, mais gente dando ideia pros próximos vídeos e participando dos vídeos. Eu conto com você. Tá precisando cortar o cabelo, hein, champs? Então pede pro cabeleireiro a parar dos lados e pica atrás, entendeu? Pica atrás. Se você é zoeiro, então você é do meu time. Hein? E que time é teu? Eu fico por aqui. Fui. Tá me zoando?